Cachoeiras, trilhas, cenários exuberantes preservados, comida boa, bebidas artesanais, sustentabilidade e riquezas que só o extremo-oeste catarinense pode oferecer. Conheça os encantos da fronteira, a bioconstrução, culturas europeias que colonizaram a região e o turismo de interior, com características que só quem vive no campo pode oferecer. Desvende com a gente as belezas naturais do extremo-oeste de Santa Catarina, numa viagem incrível pelo turismo rural. Legenda Adriana Zanotto